Nesse vídeo eu vou te contar quantos reais entrou na minha conta e também quantas vendas eu fiz em um ano de loja e com menos de 2 mil seguidores. Qual o seu palpite do valor? Você acha que foi muito, que foi pouco? Bora conferir. Espaçado no finalzinho de setembro de 2022, a minha loja online de moda íntima completou um ano. E eu peguei todas as tabelas de vendas, sim, eu tenho registrado tudo, nome de cliente, data que for comprado, qual produto, tamanho, e fiz várias anotações aqui pra te contar tudo sobre valores, quantidade de vendas, tudo que rolou nesse um ano. E não foi difícil juntar todas essas informações porque eu tenho uma organização mensal desde quando eu comecei. Eu separo por mês e tem todo o fechamento de mês, o que facilitou muito, tanto com quantidade de vendas como com o valor que entrou ali no caixa. E se você já me acompanha por aqui, você sabe que eu já testei muito nesse um ano, já errei muito, perdi muito dinheiro com tráfego pago, com agência, novos produtos, coleções que às vezes não deram certo, mas também rolou muita coisa boa por aí. Fiz o meu primeiro ensaio, fiz minha primeira live shop, fiz coleções que foram um sucesso, criei o meu site, enfim. Foi um ano de muita adrenalina, de muito trabalho também. Enfim, mas bora pro que interessa. Eu tenho registro da minha primeira venda pra minha primeira cliente, que foi realizada no dia 28 de setembro de 2021. E o valor dessa compra foi de R$100, ou melhor, R$99,90. E do dia 28 de setembro de 2021 até o dia 30 de setembro de 2022, na data em que comemoramos um ano de loja, a minha loja totalizou 462 vendas em um ano. E detalhe, com menos de 1.800 seguidores. E morando até então em uma cidade com 5 mil habitantes. Um pequeno município, na verdade. E fato importante, porque eu sou muito transparente, em fevereiro desse ano de 2022 eu criei meu site, e por ele eu totalizei somente 39 vendas. Todas as outras foram fechadas pelo direct ou pelo WhatsApp. Ou seja, não ter o site não é uma desculpa. E o mais gostoso disso é parar pra pensar que eu comecei com 25, 30 conjuntos, peças ali variadas, diferentes. E todas essas com um investimento inicial aproximado de R$1.200 em peças, mais uns R$1.200 aí com arara, ensaio fotográfico, embalagens e tudo mais. dessas 20, 30 peças e transformaram em mais de 462 pedidos. E apenas com esse investimento inicial, eu nunca mais peguei do meu dinheiro pessoal pra investir na loja. Muito pelo contrário, os pagamentos que eu ia recebendo, eu ia investindo na própria loja, e assim comprando mais peças e aumentando o estoque. E também um fator que contribuiu pra que no começo, no primeiro mês de loja, que eu vendesse bastante, foi que na primeira semana, em que esgotaram as 25, 30 peças que eu tinha, eu já peguei esse dinheiro e já fiz um pedido com o fornecedor no mesmo dia. Eu lembro que eu passava a madrugada várias vezes, quando esgotava as minhas peças, pra pedir o mais rápido possível, chegar o mais rápido possível e vender novamente o mais rápido possível pra ter esse dinheiro de novo e reinvestir e assim sucessivamente. E uma verdade aí que pode ser difícil de engolir é que o lucro dos primeiros meses não vem pro nosso bolso. Pode até tirar pra você o dinheiro, mas você vai ficar sem estoque, porque você vende automaticamente, você tem que repor. E se você quer vender mais e mais, o seu estoque tem que crescer, então você tem que reinvestir mais ainda do dinheiro das suas vendas. Então vamos lá, nesse um ano eu totalizei 1.800 seguidores, 462 vendas, e essas que totalizaram um faturamento de R$39.993. E também se eu for contar com essas vendas que eu já fiz agora no mês de outubro, o faturamento da minha loja passou de R$40.000. Tudo isso em um ano. E se você pegar esse valor do faturamento, que foram R$40.000 aproximados, R$39.993, pra ser mais exata nesse período de um ano, e dividir pelas 462 vendas, vai dar mais ou menos uma média de R$86 por venda. E realmente é o preço médio dos meus conjuntos. Mas calma, pensando em R$40.000 em um ano, não adianta brilhar os olhos e ficar, meu Deus, eu quero largar meu trabalho agora, CLT, pra começar a empreender. Porque essa grana não tá na minha conta bancária, e muito menos no meu bolso. Porque o faturamento é tudo aquilo que entra no caixa. Mas a gente tem que pensar que o lucro é aquilo que fica depois que eu pago os meus fornecedores, que eu pago todos os boletos, reposição das peças, de embalagens, pra tráfego pago, pra contratar agência, todos os seus erros e acertos. Então, tem muito gasto. O adesivo que você cola ali no papel de seda, a fita que você dá o laço, a caixa que você coloca o produto, a sacola, o grampeador, o grampo que você usa, o cheirinho que você coloca pra borrifar nas peças, tem um preço. Assim como os brindes, os mimos que você coloca nas suas caixas, o papel sulfite que você usa pra imprimir a etiqueta de envio, tudo num negócio tem um custo. O custo pra ter um site, se você paga um MEI, então essa grana que entra todo mês não é livre, não vem pro seu bolso. Primeiro você paga os boletos e vê o que sobra. Geralmente não é muita coisa. Então a lição que eu aprendi é que dá dinheiro, dá pra ser lucrativo, mas no começo você não vai ver a cor desse dinheiro, porque você precisa reinvestir. E você precisa separar esses caixas, o seu caixa pessoal, o seu caixa da sua empresa, da sua loja, porque você vai precisar de grana pra testar novos produtos, novos fornecedores. Pode ser que dê muito certo ou que dê errado, se você quer fazer anúncio, se você quer testar tráfego, então você tem que ter uma grana ali pra testar, pra errar, pra aprender. É claro que ninguém quer perder dinheiro, mas faz parte do processo, por isso que não existe fórmula mágica. Você tem um público diferente, um produto diferente, então você vai testando. Então tenha sempre em mente de preservar esse caixa da sua empresa sem misturar suas contas pra você pagar os seus fornecedores, pedir novas peças, fazer os testes, enfim, deixar a sua empresa aprender e crescer também. E agora, depois de eu ter te falado aqui que entrou um faturamento de 40 mil reais no caixa da minha loja em um ano, e mesmo te dizendo que essa grana não tá na minha conta bancária e muito menos no meu bolso, você me pergunta, Lorena, então, empreender vale a pena? Uma coisa que eu sei é, tem que ter estômago, porque empreender é uma roda gigante. Nos três primeiros meses, que foi a minha inauguração, que eu tinha 400 seguidores ainda, que eu fiz a minha primeira live shop, foi algo assim, que cresceu muito, que eu vendi muito, eu vi muita grana entrando no meu caixa. Eu também percebi que é uma roda gigante, porque tem altos e baixos, então, não é porque eu comecei muito bem, que agora eu só vou decolar e vai ser bom todos os meses. Teve meses que eu não vendi quase nada, entrou um faturamento muito baixo, daí passava dois meses, vendia muito de novo, enfim, porque é um jogo da incerteza, você não sabe como vai ser. Obviamente, você tem as suas metas, tem como você traçar estratégias pra vender mais, tentar fazer novas coleções, enfim, mas nada é garantido. Mas vale muito a pena, porque é muito recompensador de pensar que eu comecei com 2.500 reais contando com as peças, ensaio, embalagem, comprei cabide, arara, todo eu gastei 2.500 reais pra começar de fato, mas é recompensador ver o crescimento, ver que você plantou algo e tá colhendo frutos disso, porque parar pra pensar que eu comecei com 2.500 reais de investimento, 1.200 reais em peças e os outros 1.200, 1.300, pra fazer um ensaio fotográfico, arara, cabide e tudo mais, se transformar em 40.000 reais, sem precisar colocar mais do meu dinheiro. Então, assim, é muito recompensador. E eu que não havia vendido nada na minha vida, nunca tinha trabalhado com vendas, então eu fiquei muito surpresa e eu tô muito feliz com o resultado. E eu fico muito feliz de ter atingido minhas metas, ter conquistado e realizado alguns sonhos, como, por exemplo, comprar o meu iPhone, que eu sempre quis ter um iPhone. Nossa, pode pensar que fútil, né? É um celular, mas sonho é sonho. Eu sempre tive vontade de ter um e eu sei que facilitaria muito o meu trabalho também. E eu consegui pagar esse celular com o meu trabalho, com as minhas vendas e também fazer uma viagem nos sonhos. Eu sempre tive vontade de conhecer o Rio de Janeiro. E eu consegui fazer isso também com o meu primeiro salário que eu tirei pra minha conta. Foi a primeira grana da minha loja que, de fato, eu tirei pra mim. Então, estar em Ipanema, em Copacabana, abrir a caixa do meu primeiro iPhone, assim, foram coisas que, se não tem palavras pra descrever, valeu muito a pena. Enfim, são pequenas, enormes conquistas pra mim e eu acredito que é só o começo. Então, o que você achou dos meus resultados, do meu número de vendas, do meu faturamento nesse um ano de loja? Qual a sua opinião pra uma empreendedora de primeira viagem? Você esperava mais? Você achou pouco? Você achou muito? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Enfim, dê uma passadinha lá no meu Instagram pra conhecer o meu trabalho, o maior roupa da minha loja é Use Divindade e o meu Instagram pessoal, caso você queira lá bater um papinho, trocar uma ideia, mandar um direct. É eu, Lorena Salvia. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. E aí a Tchau.